Olha gente, muita empolgação e torcida na penúltima competição do campeonato de beatsoccer nas areias de São Francisco do Sul. A grande final acontece neste final de semana, veja aí. A arena montada na praia da Enseada ficou lotada. Dois confrontos marcaram a semifinal de uma das maiores e mais importantes competições das areias do Sul do Brasil. Em busca do Penta, a equipe da Enseada entrou como favorita no primeiro jogo da noite. E no embalo da torcida, aplicou uma goleada sobre o Caxias, 7x3. Destaque para Jordan e Leandrinho, que marcaram duas vezes cada. Com o resultado, a equipe está garantida na grande final. Adversário difícil, mas todos os jogos do campeonato a gente tem que encarar dessa forma. Jogo difícil para a gente não ser pego desprevenido. Então a gente vai focar, entrar do mesmo jeito que entrou em todas as partidas. E se Deus quiser, como eu te disse, o Penta Campeonato para a nossa equipe da Enseada. No outro jogo da noite, o Mercado Litoral fez uma partida equilibrada com o Sindicato dos Arrumadores. No tempo normal, três gols para cada lado. E na prorrogação, o Sindicato dos Arrumadores marcou o gol que garantiu a vaga para a final. A decisão da Taça RIC TV Record de Beach Soccer acontece sábado, a partir das 5h30 da tarde e com transmissão ao vivo da Record News para todo o estado.